Gustavo Neves da cobrança com efeito, Cássio saiu, deu um tapa na bola, tá viva a bola na frente da área, vai bater dali o Vitinho, a sobra, tocou, capixaba, Cássio defendeu! Cássio mantém o placar em 2x0. O ataque ser perfeita pro torcedor do Cruzeiro, Gustavo Neves, nobre o cruzamento, Zé Ivaldo tirou, tá viva a bola, Vitinho, a marcação tá em cima, limpou, costurou, Cássio! Mais uma vez!